E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Eliton Cascudim e hoje eu estou aqui novamente com o Fifine! Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no meu canal, pra quem não é inscrito vai lá e se inscreva. E ativa o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos que eu posto, que é muito importante para mim. Então, bora lá! Pessoal, estou aqui, já vamos começar com o CS ranqueado, então bora lá! Já estou com 7 dimas aqui, eu tenho muita sorte de conseguir isso, eu estava com 2 dimas, eu consegui pegar 2 dimas, agora eu consegui pegar 5 pessoal, 5! Então, é muita sorte né, por um dia! Beleza, qual que eu vou, com a M500 ou com a G18? Acho que eu vou com a G18 pessoal, não sou muito bom de dar capa com a M500! Beleza! Vou ver, olha que roupa sinistra, mano! Ai não, eu tirei! Olha que roupa sinistra, mano! Caraca! Show de bola! Bora lá, vou ver se tem um inimigo aqui, né? Pra eu dar aquele capinha, eita! Se ele estiver com a M500 já era pra mim! Eita, nem sabia que tinha um esconderijo aqui! Olha, está vindo pra cá! Ai, ai, eu levei, levei, levei! Ai, eu não, levei, levei, pessoal, levei! Ai, me deram capa, caraca! Não, mas foi bom, foi bom, caraca! Pelo menos, né? Bora lá! Vou ver o que esse daqui está fazendo, beleza! Dá like pra esse, like pra esse! Eu sou humilde, pessoal, sou humilde! Eita, tem um ali, tem um ali, vamos ver se ele vai conseguir enfrentar! Eita, perdeu o dano, perdeu o dano! Ixi, tem um duo aí junto contigo, já era! Ah não, não já era não, pessoal! O João, o Moito ali! Boa, está relando o kit! O cara é brabo, hein! Bora ver isso daí! Eita, também é bom! É, mas não foi para pra ele! Tá, vamos tentar! Eita, está no soco e não deu, pessoal! Que isso, doido! Ô louco, velho! Ô louco, mano! Caraca! Beleza, já é a segunda partida! Tá, vamos ver o que eu vou usar, né? Vou usar mini-use! Mini-use, pessoal, mini-use! Eita, o cara estava tentando fazer amizade comigo, será? Será? Valeu, mano! Ela está rindo da minha cara? Ah, tá! Mandei os emotes dele, pessoal! Mandei vários emotes! Beleza! Beleza, pessoal! Calma aí, está bugando! Agora, a gente bugou! Ai, bugou de novo! Eita! A gente só vai aqui no cara! Ai, meu Deus! Tem um bu aqui, mano! Ah, não! Tem... Ai! Ai! Levei um! Finaliza! Finalizei! Ui! Me levaram, me levaram! Já era! Hum! Hum! Caraca! E levaram mais um! Porco! Ainda foi costa, pessoal! Costa! Ixi, malha! Morreu! Caraca! Já era pra mim! Beleza! Se só tem essa mulher aí, vou dar like pra ela também! Porque ela é boa! Sou humilde! Os humildes fazem isso, hein? Eita! Levou dois! Levou dois! Isso! Eita! Tem mais um ali! Misericórdia! Ai, vai, vai! Boa! Caraca! Ela deu capa! Misericórdia! Mano do céu! Agora, empatou, né? Um a um! Vamos ver se a gente consegue vencer! Beleza! Eu vou comprar aqui a doze nova! Vou comprar essa daqui também! Acabou o dinheiro! Só tem isso pra contar! Acabou! É! Pronto! É... Deixa eu ver! Ó, esqueci de contar pra vocês, pessoal! Mas agora eu tô com a nova esquina o Dom Pisante! Dom Pisante com cabelo verde! A roupa verde! Tudo verde! Acho que o óculos também verde! Deixa eu ver! Ah, não! Óculos verde não, né? Aí já seria ruim! Porque eu não convidei que tá brabo! O pessoal tá brabo! Eita! 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 Eita misericórdia! Tem um aqui quase me atirando e me dando capa! Misericórdia! Me salve! Ai, meu Deus do céu! Será que tem um aqui atrás de mim? Ai, meu Deus! Tem medo! Tem medo! Fode, mano! Fode! Pera, pera que te serve! Deu bem! Finalizei! Tum, 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 derrubei! Tum, 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 finalizei! Tum, tum, tum! Que isso, mano! Essa é uma aqui só com dois tiros já deitar um! Imagina se fosse dois na mão, pessoal! Ia ficar muito apelão! Deixa eu ver aí! Tá, tem um ali no fericórdia! Deitar o nosso amigo! Eu não vou deixar assim, não! Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar! Não vou deixar, não vou deixar! Eita, misericórdia! Ai, que fofo! Será que tem atrás de mim? Ficar aqui, mano! Boa! Caraca! O cara tava ali em cima, hein! Será que correu pra cá? Ah, mas não tem problema! Se a gente vencer mais duas partidas, a gente vence, né? Ah, é! Já ganhei um jato do Dom Pizante! Dom Pizante, pessoal! Dom Pizante! Dom Pizante! Beleza! Já... O que que eu vou tá fazendo, pessoal? Eu vou tá subindo o Dom Pizante de leve! Mas o que que eu preciso pra fazer ele subir de leve? Eu preciso de quê? Comida! Dom Pizante, tá falando! Eu fui feito pra comer! Ai, meu Deus do céu! É misericórdia, né? Atira não! Ai! Ai! Mano do céu! Ai, misericórdia! Tem um aqui do lado, tem ali na esquerda, tem na direita! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Não consigo levantar! Ai, pulei! Desci! Cai! Ai! Ai, meu Deus! Tem uma transmissão! Ah, tá! Impressão! Que misericórdia! Beleza! Ai, que susto, mano! O cara tá com CR7! Já vou chegar aqui com o CR7! Ai, boa! Que isso! O cara é brabo, hein? O cara é brabo! Caraca, já tá três, hein? Tá, mas eu acho que a gente vai vencer já! Eu não preciso gastar nada, mas agora eu vou gastar! Vai estar, vou pegar esse daqui, vou pegar esse daqui e vou pegar assim! Até acabar o dinheiro, pessoal! Tá, agora o que eu vou tá fazendo? Vou pegar esse daqui, pega, pega, pega e pega! Pronto! Mano, eu gosto muito desse barulhinho da arma! Caraca! Eita, a garena tá bom, hein? Pessoal, eu tô... Ó, eu não sei, vocês, mas eu acho que... Eu tô esperando a garena atualizar mais algumas skins de arma aí, hein, pessoal! Vamos ver se ela atualiza aí mais! Mano, eu quero skin de uma arma aí, mano! Que cura a pessoa! Cura a vida da pessoa! Eita, levaram o nosso amigo ali, mas não vou deixar, não vou deixar, não! Não vou deixar finalizar, não! Calma aí! Ai, misericórdia! Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vai, vai! Ai, misericórdia, meu Jesus! Rápido, segura logo, homem! Rápido! Ai, misericórdia! Vai, vai! Ai, tô trocando de arma toda hora! Ah, não! Se você levar meu amigo, eu vou você! Eita, mano, o cara tá... Será que me chamou aqui, tá? É, misericórdia, hein? Beleza, calma aí, eu peguei aqui! Meu Deus, tem um lá em cima, mano! Ele tá de olhinho, velho! Mas o cara vai ir por trás... E matou, quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ai, misericórdia, meu Deus! Foi por trás! Falei! Ui! Boi! Boi! Caraca, mano! Mano, a gente é muito bom! Falei, pessoal, a gente é muito bom! E se vocês gostaram do vídeo, deixa o like! E se inscreva no canal! O Eliton Cascudim! Fua!